O jogo foi bem movimentado na Arena da Baixada pela quinta rodada do Paranaense. Diante da torcida em casa, o Atlético saiu na frente logo no primeiro minuto. Léo Ataíde fez o passe para Reinaldo finalizar no canto 1 a 0. No segundo gol do time da casa, Reinaldo também apareceu. Foi dele o cruzamento para Davi Araújo marcar. 2 a 0 o placar do primeiro tempo. Na segunda etapa, a União voltou com toda a garra em busca da mudança de placar. O primeiro gol do time foi finalizado por Lucas Barreto na cobrança de falta. O time da casa tentou e teve várias chances de marcar o terceiro. Por exemplo, nessa cobrança de pênalti em que Jonathan cobrou, mas a bola parou na trave. Quando se imaginava mais uma derrota para o time beltronense, ele renasceu e marcou o segundo no final de jogo com o Ellison. Final 2 a 2 na Arena da Baixada. Após o apito final, a torcida do Atlético vai ao time da casa. Eu vou tristar no final da tarde. Eu vou acirar no final. Eu vou acirar no final do atleta. Eu vou acirar no final do atleta.